Música Olá, eu sou Renata Corsini e começa agora mais um programa Por Dentro do Governo. Uma medida provisória vai atualizar a legislação sobre a reforma agrária, mas não vai municipalizar e nem resolver a situação de grileiros. Quem explica para a gente é o secretário especial de Agricultura Familiar do Desenvolvimento Agrário, José Ricardo Roseno. A MP 759 não irá municipalizar a reforma agrária, mas estará sendo priorizado, estará sendo considerado as questões locais. Será feito um edital, o edital dará transparência, serão priorizados aqueles agricultores, os trabalhadores rurais que exploram, exploravam aquela terra que foi desapropriada, as mulheres chefes de família, os agricultores desintrusados de áreas de quilombola, de áreas indígenas. Então, de forma nenhuma, será municipalizada a reforma agrária. E sim, continuará sendo implementada através do INCRA, sob a supervisão da Secretaria Especial de Agricultura Familiar. A MP 759 também não estará regularizando a situação dos grileiros. Será levada em consideração aquela família que explora aquele lote há pelo menos um ano antes da publicação da MP e que aquele assentamento tem que ter pelo menos dois anos antes da publicação da MP. Será acompanhado por parte do INCRA a concentração, a reconcentração de terras. Então, de forma nenhuma, será regularizada a situação de grilagens. Se você tem alguma pergunta sobre as políticas públicas do governo federal, escreva para por dentro do governo, tudo junto, arroba presidencia.gov.br. Não esqueça de dizer o seu nome e a sua cidade. A gente se vê na próxima. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus